Música Bem-vindos ao canal Gameplays e sim, hoje é dia de morrer, sofrer e quebrar o controle com Mario Maker Vamos hoje procurar os níveis mais votados da semana, do nível Expert E vamos ver qual é que é Então tá galera, esses são aqui os do nível Expert mais votados da semana Vamos ver esse primeiro aqui do Hayakuza Tabata Clear Rate de quase 5%, então vamos lá, vamos ver Vamos ver então Tem que entrar nessa porta aqui Tá, e agora, e agora, e agora, ai, ai, o que eu faço aqui? Ai, o que eu faço, tem que ficar pulando aqui, tem que matar essas plantas, será? Mas o que eu consigo fazer aqui? E agora? E agora? Ah, entendi, então eu tenho que matar todas as plantas, será? Que ai, eu consigo voltar, e eu acho que é isso Mas como nós não matamos praticamente nenhuma, a gente morre Vamos ver se é isso Tá, a gente entra na porta, e ai? Vamos ver se a gente consegue, tá, já pulei ali, já não rolou Tá, é isso então que a gente tem que fazer Tá, a gente tem que fazer no ritmo da música Você é o bichão mesmo, hein, doido Só que eu não conheço essa música É meio difícil fazer o ritmo dela quando a gente não conhece, né? De novo, vamos lá Agora vai, vamos ver Ah, já perdi, já ai Tá, quase conseguimos Ok, ok, não foi tão mal A gente deixou passar poucos nessa vez Então tá, vamos lá Ah, fi Caceta, vamos lá É difícil acertar o tempo dessa primeira O que acontece, a gente não mata todos os bichos, a gente não consegue voltar por cima Então a gente tem que acertar a cabeçada em todos Só que, já nesse primeiro já é difícil Ah, fi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, fi Eu já começo errando na primeira nota Ah, é muito chato Saco Eu vou tentar pegar o ritmo e bater em todos Ah, era pra ser assim Não Não Ah, não Perdi Não Faleceu Muito chato isso aqui Paf Ah, meu Ah, de novo Ah, fi O problema é esse primeiro Ou o segundo, ou o terceiro, qualquer um, é muito chato Não entendi Cara, eu vou dormir com essa música hoje Cara, eu vou dormir com essa música hoje Ah, meu Ah Ah Eu apertei essa Ah, fia! Que malha chance, meu! Ah, meu! Tá vindo bem, cara! Cara, não é possível isso! Que malha chance, meu! Que malha chance, meu! Que malha chance, meu! Que malha chance, meu! Ah, fia! Cara, isso deve ser alguma música famosa em algum lugar. Não sei o que é. Sei que eu já odeio essa música. Cara, eu tô pulando certo. Eu só sei disso. Ah, meu! Tá vindo bem! Eu tô pegando a mãe, eu tô pegando a mãe. Eu tô em paz comigo mesmo. Cara, eu tô ficando irritado. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Não! 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 Não... Não! 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 Feito! 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 O gosto da vitória! Eu não vou dar estrela pra essa fase horrível. Então tá, vamos pra próxima fase. Vamos ver aqui o que que é. Vamos ver o que que é essa fase. É da mesma, mina? Ah, não! O que que essa sem vida fez agora? Ah, fi... Sério, se for alguma fase desse tipo de musiquinha de novo, já aviso que eu nem vou jogar, tá? Não, não vou. Eu não vou. Não, não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu me nego. Eu me nego a jogar de novo o curso. Vamos ver o terceiro também é dela. Meu Deus do céu! Tá, vamos ver dessa aqui. Só falta ser irmã dela. Vamos ver o que que... Tá, o que que é? Tem que... Ah, eu tenho que... Eu tô pulando aqui, é isso. É isso que eu tenho que fazer. Ah, não, é isso que eu tenho que fazer. É quase isso que eu tenho que fazer. Tá, e agora que eu faço aqui. Tá, não é tão difícil assim. Eu só tenho que subir até um andar mais superior ali. E passar correndo. É, eu tenho que dar uma aguardada aqui. Tá, eu tenho que esperar também esse Bowser passar, ok. Sem treta. Vamos ver aqui. É aqui. Agora eu espero o Bowser. Não! Não, opa, opa. Ô, o martelinho. Martelinho me pegou. Vamos ver, espero o Bowser passar. Beleza, passou. Agora eu volto aqui. Agora eu espero aqui. Tá aqui, eu tenho que pegar. Ok. Perfeito. Estamos bem? Estamos ok. Ô, caceta. O que é isso? O que é isso? Não! De loucura que ficou isso aqui. Tá, ok. Aqui. Ah, eu entendi. Eu tenho que ir por cima. É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui? O que tem nessa porta? Morte. Bacana. Pô, bacana, viu? Olha. Quem fez a fase é gente fina, hein? Ô, valeu. Mas eu tô com uma ideia melhor ainda. Aqui, eu pego isso aqui. Pulo aqui. Ah, droga. Não era pra eu ter morrido assim. Tá, peraí, peraí. Vamos ver. Aqui, eu tenho que pegar isso aqui de novo. Aqui, ok. Droga! Eu quero fazer assim, ó. Aqui, ó. Aqui. E aqui eu pulo e saio... Não, eu passei correndo, droga. Aqui. Beleza. E pula. E agora eu vou sair correndo pra cá. E aí eu vou... Vou morrer. Tá, tá, mas eu acho que dá. Eu acho que fazendo mais rápido, de repente dá. Vamos ver. Eu tenho esperança de que dê. Tá, peraí. Vamos ver aqui. Pula. Pula. Droga. Droga. Tá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Tá aqui. Pulou. Morreu. E aqui? Ah, droga. Eu tenho que pular um pouco antes. Ah, eu não sei se dá. Eu não sei se dá. Mesmo que eu consiga pular um pouco antes ali, sem morrer nesse primeiro pulo, acho que depois não tem como. Tá, peraí. Vamos ver aqui. Será que pode ser pro outro lado, hein? Vamos ver. Vamos tentar ir aqui. Ah, é ali, malandragem. Sabia que tinha alguma coisa a ver com aquilo ali. Tá, agora a gente sabe pra onde tem que ir, pelo menos. Ó, droga. Eu tô com uma ideia agora ainda melhor. E se ao invés de eu voltar por cima, eu não volto aqui pelas nuvenzinhas mesmo. Porque daí, voltando pelas nuvenzinhas, se eu tiver com aquele capacete vermelho, eu consigo quebrar. Eu acho. Vamos ver. Ah, eu pego isso aqui já também. Pronto. Um, dois, três, e... Não, 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 não. Não! Não! Ah, não. Perdi de novo. Tá, peraí. Vamos ver se eu vim correndo agora aqui. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui, me mata. Vem, tenta matar, tenta matar. Opa, não matou. Não matou também. Aqui, 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 aqui. Tamo bem, tamo grande. Tamo grande. Droga, 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 droga. Foi, foi. Droga. Ah, tá, entendi. Aqui, aqui, aqui. Sobe em cima. É em cima. Abre a porta. E aí, quando vê? Quando vê? Quando vê? Quando vê? Não, não. Era outra... Será que era outra porta ou não? Acho que não era outra porta. Caras, o negócio é ir por cima mesmo. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tô com um plano aqui. Tô com um plano. Pronto. Pegamos. Subimos. Ô, droga. Tá, aqui. Aqui, perfeito. Beleza. Beleza. Ok. Tamo de boas. De boas. Pula. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou voltar pras nuvens. Volta pras nuvens. Um, dois, três. Ih, voltou pras nuvens. Ok. E agora eu vou tentar pular ali em cima. Ô, droga. Será que eu consigo quebrar aquilo ali? Não. Simplesmente não acontece nada. E agora o que eu faço? Vamos ver. Vamos ver. Pulamos aqui. Beleza. Aqui. Isso. Perfeito. Agora eu tenho que cair ali em cima. Beleza. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Feito. Rapaz. Aqui é malandragem, velho. Sai da planta. Eu sou malandrão. Então tá galera. Finalizando aí o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos, amigas. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou e um abraço. Tchau. E aí Tchau, tchau.